Essencialmente, gostava de dar os parabéns, estava aqui que diz agora o Presidente, a esta iniciativa do Andréia, porque muitas vezes estes festivais, eu também sou cineasta, muitas vezes são estes festivais que nos permitem mostrar o nosso trabalho, sem eles dificilmente conseguiríamos exibir os nossos filmes. A Associação do Parra, a ANADEM, que também já é um amigo que nos vamos cruzando, e essencialmente que usufruam e que desfrutem deste cinema alternativo tão importante que é este cinema da autora. E também que temos uma realizadora presente, pelo menos, não sei se há alguém mais, mas temos público, é interessante, e que tenha uma obsessão. E mais uma vez, Andréia, obrigado pelo convite e obrigado por apoiar o cinema da autora, sim, a gente tem que ter que ter iniciativas com estas. E obrigado pelo trabalho, não sei que o que passa, sim.